Ao passar a guribeiro, Onde às vezes me derruçou, Finto o mar bem corpo inteiro, Dobrado com solução. O pé das negras da lança, Raíças e coisas brilhantes, Mas depois... Quando me derruçou, Que Ia consciência? Já, quando eu te vi, gleichce o tempo, E a minha mão! Quando me derruçou, Meusão, Já, quando me derruçou, E se gostou, se volençou a voar Ta rica e caiu não suposto Que isto era agonizar Eram em teu futebol serio Tirando de mim o sentido Mas depois, vendo o meu espelho Cuidei que tinha morrido Cuidei que tinha morrido Ao passar do ribeiro Onde as vezes me debruçam Tevei que tinha morrido Do brado com o sol Cuidei que tinha morrido Cuidei que tinha morrido E se gostou 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 Meu amor, quando eu amo a cruzão